Olá, eu sou a Juliana, sou discente do curso de enfermagem da UFMT, campus do Araguaia, e venho aqui dar o meu apoio à Chapa 2. Somos todos da UFMT. Eu sou aluna da professora Rosaline e posso dar o meu voto de confiança para essa Chapa, porque a professora Rosaline desempenha um trabalho excelente e sou admiradora dela. E posso afirmar também que, juntamente com o professor Evandro, eles farão um ótimo trabalho durante esses quatro anos. Apoiem a Chapa 2. Somos todos da UFMT. Apoiem a Chapa 2. Somos todos da UFMT.